Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou fazer pra vocês uma receitinha de bolo de fubá com queijo parmesão. Vamos começar com o ingrediente. Primeiro, pessoal, a gente vai colocar uma xirca de farinha de milho, aquela farinha de cuscuz, só que é aquela mais fina, pessoal, que tem aquela froco grosso, aí é aquela mais fina. E aí, pessoal, a gente vai deixar hidratando aqui com uma xirca de leite. A gente vai deixar aqui, pessoal, uns 20 minutinhos aqui hidratando aqui no leite. E aí depois eu volto com os outros ingredientes com vocês. Oi, pessoal, voltei. Agora a gente vai para os outros ingredientes. A massa que a gente deixou 20 minutinhos de molho já está aqui, ó. Dá uma olhadinha. Agora a gente vai bater os outros ingredientes. A gente vai usar três ovos. Uma xícara de açúcar. E uma xícara de óleo, pessoal. E agora, pessoal, a gente vai bater aqui esses ingredientes. E aí Música E agora pessoal a gente vai colocar a massa E agora a gente vai colocar a massa Música 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 E aí pessoal a gente vai usar Um pacotinho De queijo ralado parmesão Música O pacotinho é de 40 gramas De queijo parmesão Vai bater um pouco agora Música 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 E agora pessoal a gente vai usar Uma colher de sopa de fermento E aí pessoal a gente vai bater um pouco E aí pessoal a gente vai bater uns Meio minutinho aqui Não precisa bater muito Música 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 A minha forma pessoal eu passei margarina e untei ela com a farinha mesmo que a gente usou para fazer Queijo ralado parmesão e um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, pessoal, a gente vai levar para o forno. O forno já está ligado ali, no 180 graus. E daí, quando estiver prontinho, eu volto com vocês. Cortei, pessoal, para mostrar para vocês o nosso bolo de fubá com queijo parmesão. Pessoal, ficou 40 minutos no forno, mas depende de cada forno. No meu aqui, ficou 40 minutinhos. E ele ficou super fofinho, pessoal. Faça aí na casa de vocês, que vocês vão adorar, pessoal. E, pessoal, se vocês estão gostando do meu vídeo, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para vocês receberem todos os meus vídeos. É isso aí, pessoal. Então, agora eu vou fazer um cafezinho para me tomar com esse bolo maravilhoso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.